E aí galera, beleza? Aqui fala o canal Projetar e Edificar. E hoje trazendo conteúdo relacionado aí com engenharia civil, construção civil, um tema muito importante, embora seja básico, é um tema que é de extrema importância tanto para projetistas quanto para profissionais que serão executores de obra, né? Ou até mesmo colaboradores que terão que ler projetos e executá-los. Então, como eu disse, o tema do vídeo de hoje é leitura de projetos. Em específico, hoje, leitura de projetos estruturais. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de forma objetiva aí, beleza pessoal? Só peço que deixe o like, se inscreva no canal e também deixe algum comentário, alguma observação que você encontrar no vídeo ou alguma experiência profissional, beleza? Então vamos começar. Então, essa aqui é uma prancha que a gente já consegue ver que é uma prancha que contém os pilares, né? Do pavimento térreo e uma prancha de formas. A primeira informação que você consegue ver é pelo carimbo. Então, aqui está falando. Forma do baldrame e pilares. Por os pilares estarem aqui, então seriam os pilares do térreo. Vamos começar pela forma, planta de forma. Vou dar um zoom aqui. Então, a planta de forma, basicamente, existe outra forma também de você colocar essa planta de forma. Então, existe a planta de locação, que é uma planta que tem as locações das fundações. Geralmente, sem a exemplificação, sem indicação das vigas baldrame. Então, a forma do baldrame, aqui nesse caso, então, está mostrando todas as vigas baldrames e as sapatas. No caso dessa construção aqui, é fundação superficial, né? Fundação rasa, no caso, em sapatos. Vou dar mais um zoom aqui. Então, está cotadas em eixos. Tem os pilares, o número do pilar, o tamanho do pilar, o número da viga baldrame e o tamanho da viga baldrame. No caso, uma viga aqui, por exemplo, essa viga V1, o tamanho dela é 15 por 40, 40 de altura, 15 de largura. Ela continua aqui, então, toda essa extensão, a V1, né? Ela vai do P1 até o P3. Por exemplo, aqui é o P1, pilar 1, tamanho 15 por 30. Aqui a gente já consegue ver que é uma sapata de divisa, né? Está exemplificado. Então, pela forma do baldrame, a gente já consegue identificar quais são os pilares aqui. E, respectivamente, depois, consegue ver qual é o tipo de sapata que ele está utilizando. E, consequentemente, é ver a armadura ou o detalhamento dessa sapata. Então, aqui, passando por cima aqui da forma do baldrame, então, já tem as vigas aqui, o tamanho e a elevação e o nível dela, no caso, o zero, né? Neste projeto. Os pilares também, a seção. E daí, na forma do baldrame, está exemplificado. Tanto o número de viga e pilar, quanto as sapatas, né? Aqui, só um esboço da sapata. Também tem uma escada aqui, que o projetista indicou ver detalhe. Provavelmente, tem um detalhe específico só da escada, né? Para não ficar muito poluído aqui. Então, a forma do baldrame, basicamente, é isso. Tem a escala aqui desta forma. Seria, então, pegar o escalímetro, caso tenha alguma medida que não esteja cotada, o que seria difícil, né? Pelo que está cotado aqui, teria como ter noção de todos os tamanhos aqui, né? Lembrando que a forma do baldrame, ela vai indicar posição, cotas e numeração de vigas e pilares, né? Geralmente. E daí, vai ter prancha só específicas de vigas, específicas de pilares. Aqui, o projetista optou por aproveitar a folha e fazer, colocar os pilares aqui, né? No caso, os pilares do térreo, né? Que seria do final da fundação até o teto do térreo. Então, vamos ler aqui algum pilar. Vamos ler esse pilar aqui. Então, é o pilar P5, que ele é igual ao P12, justamente porque ele tem a mesma dimensão e a mesma armadura. Então, o projetista já conseguiu aglutinar aqui. Geometria. Ele é um pilar de 15 por 30. Aqui é o estribo dele. É um estribo que tem 24 por 9. É claro que ele não vai ser do tamanho do pilar, porque seria o 15 menos os cobrimentos. Aqui foi utilizado um cobrimento de 3, né? Lembrando que esse cobrimento é de acordo com a classe da agressividade da região. Nesse projeto aqui, é no litoral. Então, o cobrimento é maior. O estribo, então, de 24 por 9. Ok? Aqui, o N4 seria essa armadura aqui que vai ligar as armaduras do meio para dar um travamento e para não deixar elas rotacionarem ou mudar a posição na hora da concretagem, justamente por não estar em uma posição muito boa de amarração, né? Para que elas não flambem ali. É bem importante, né? A regra para colocar esse N4, embora não seja o tema do vídeo específico, seria a distância entre as armaduras, né? Enfim, então, o estribo, aqui está dizendo que o N1 é o nosso estribo. Então, a gente tem nesse pilar 30 estribos e cada estribo tem um comprimento total de 78. E ele também está escrito aqui, ó. Então, nós temos 30 estribos espaçados a cada 12 centímetros. Então, o nosso pilar tem 3,50 metros de altura. Então, nós temos 30 estribos de 5 milímetros e cada um tem um comprimento total de 78. Nós também temos 30 N4, que seria essa armadura de amarração, e cada um tem 24 centímetros de comprimento, com diâmetro de 5 milímetros também. Essas seriam as armaduras transversais. Agora, o longitudinal seriam essas 6 aqui, certo? Que aqui seria o N5. Então, nós temos 6 barras de 10 nomeadas como N5. Então, o N, na verdade, é uma forma de você nomear a barra, né? Então, é possível também ter mais N5s em outros lugares, em pilares que sejam iguais a esse, né? E tenham também barras de 10, como, por exemplo, esse daqui, ó. Esse pilar, embora ele não tenha a mesma configuração de barra, ele também tem 6 barras de 10 com o mesmo comprimento, o que caracteriza o mesmo N, né? É exatamente igual. 3,88, 3,88. Então, voltando para esse pilar, a gente tem 6 barras de 10 milímetros, comprimento de 350, mais 38, esse daqui seria, então, a nossa espera, para continuar o pavimento de cima, a nossa escala e os nossos níveis. Então, de pilar e forma baldrame, estamos explicados, certo? Agora, vamos para outra prancha aqui. Essa prancha aqui parece que é a de sapatas e espera dos pilares, ou seja, a nossa planta de infraestrutura. Então, a gente consegue ver que tem as nossas sapatas, né? Dos pilares e a espera de cada pilar, né? Que será amarrada junto à sapata, para depois ser concretada e amarrada juntamente com o baldrame e a continuação do próprio pilar. Então, vamos pegar aqui, então, algum pilar para a gente entender como que é, né? A leitura. Aqui já tem a relação de aço também, tanto com os Ns, diâmetro, comprimento e peso. Vamos pegar, então, alguma sapata para a gente fazer essa leitura. Então, vou pegar o pilar P4. Então, aqui, mesmo a raciocínio dos pilares, dimensão 15 por 45. Os estribos, né? Que seria a dimensão da, do pilar menos os cobrimentos. Então, 39 e 9, né? Então, seria 2 vezes 39, mais 2 vezes 9. Então, que é o N3, o estribo nesse caso aqui. Então, para a espera do pilar, da sapata até o nível 00, né? Do baldrame, nós temos 7 estribos de 5 milímetros. E cada estribo tem um comprimento de 108. Então, vai ser um estribo a cada 15, totalizando 7 estribos. Novamente, nossa armadura aqui, para fazer essa amarração com as armaduras centrais, devido ao espaçamento, né? E a armadura longitudinal, então, seria aqui 6, N32, de 12. Ou seja, 6 barras de 12,5. Comprimento variável, justamente porque, devido a que o projetista deve ter uma superfície irregular, né? Entre o nível do baldrame e as sapatas. E é isso aí. Pilar, então, basicamente seria isso, né? Aqui a espera, a amarração na sapata, né? A ancoragem e a espera para amarrar, juntamente, a continuação do pilar do térreo. Basicamente, o raciocínio se repete em todas as etapas aqui. E, então, de fundação aqui de sapatas com esperas, é esse raciocínio e isso que é o importante saber. Agora, indo para outra prancha aqui, que seria a prancha de vigas, né? No caso, as vigas baldrames, ou seja, as vigas que fazem sustentação das paredes alvenárias do térreo, né? E também fazem interligação entre os pilares, né? Então, é um elemento muito importante aí nas construções. Então, aqui em cima, a mesma coisa, a relação de aço, relacionando os Ns, diâmetro, comprimento total e os pesos. Também traz uma informação em relação à área de forma e volume de concreto utilizado. Então, vamos pegar uma viga aqui para a gente analisar de maneira eficaz aqui, de maneira a ficar mais fácil de entendimento. Então, aqui a nossa viga V2, as armaduras longitudinais, né? Agora, vistas de lado. E aqui uma seção dela. Então, as armaduras longitudinais aqui, as bolinhas e os estribos. Então, nesse corte aqui a gente consegue perceber o quê? Que aqui é a viga, uma viga 40 por 15, os vãos, né? E as outras vigas que chegam nela. Então, chega a V13, a V15, tem um pilar P4, a V18 e o P5. Então, em cima aqui, provavelmente, a armadura negativa e embaixo a armadura positiva. A armadura em cima, então, aqui tem duas barras de 10 e no centro do vão aqui tem mais uma barra de 10. Justamente porque aqui no encontro do pilar, provavelmente, tem um momento negativo maior. E que fez necessário, então, a adição de mais uma barra de 10 milímetros. Então, aqui o comprimento, 960, não é o total. E o comprimento do vão, 909. Mais 22, mais 34, fecha o 960. Mesmo raciocínio embaixo. Comprimento total, aqui. Comprimento linear, mais as amarrações, né? Dá isso. Então, seria duas barras de 10 também. E aqui, dá a cota entre os eixos, né? Da V13 até V15, da V15 até o P4. Em centímetros aqui, né? E também já fala quantos estribos que terão nesse intervalo. Então, aqui nesse intervalo terá 8, aqui nesse intervalo 14, nesse intervalo 22. E o espaçamento dos estribos a cada 21. Agora, num corte longitudinal, a gente consegue ver que o corte foi feito aqui. Então, seriam as duas barras que tem em toda o comprimento da viga. Mais essa barra que seria essa barra de 10 aqui, né? Que tem somente nesse trecho aqui do meio, onde tem um aumento negativo maior. Embaixo só tem duas barras de 10 em todo o seu comprimento. E isso está aqui detalhado também. Estribos, o mesmo raciocínio que a gente teve em pilar, né? Então, ao todo dessa viga V2, nós temos 44 estribos com o nome de N1, tamanho 5 milímetros, comprimento 98. Então, agora se a gente for pegar o N1 e voltar lá na tabela de aços, esse nosso N1 seria justamente os estribos, né? Quantidade, 984, justamente porque todos os estribos aqui das vigas estão somados. Eles são todos iguais. Por quê? Porque todas as vigas têm basicamente o mesmo tamanho, 15 por 40. O que dá uma mesma limitragem, né? E o projetista se utilizou como o mesmo tamanho, então é uma maneira de ficar mais padronizado. E todos têm 98, né? Justamente porque o tamanho de todos é o mesmo. Então, a gente passou por forma, fundação, pilar e vigas, né? Que é o básico de projetos estruturais que nós temos. Tem mais alguns detalhes, né? Teria discada, talvez. Também teria planta de locação, planta de carga, né? Mas isso seria o básico, assim, pra alguém que está em obra, né? Entender. Espero que tenham gostado. Peço que deixe o like favorito aí. Se inscreve no canal. Deixe nos comentários aí o que você achou. Alguma experiência. O que você tem mais dificuldade em ler projetos. Quando você aprendeu. Ou se você ainda não sabe ainda. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou. Falou. Falou.